Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa 40ª reunião pública da Diretoria. Temos hoje o cor de três diretores, portanto hábito a deliberar. Temos ausentes o diretor André Pepton, que encontra de férias, e o doutor Reif, que está ausente por um problema de ordem pessoal. Temos para aprovação a ata da 39ª reunião pública ordinária da Diretoria. Indago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 39ª reunião pública ordinária da Diretoria. Solicito, então, ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos os presentes e todos aqueles que nos assistem pela internet. Antes de anunciar a ordem de deliberação, passarei a breves informes. Informo que foram retirados de pauta os itens 2, 10 e 14. Informo também que foram destacados do bloco os itens 47, 52 e 53. Além disso, informo que os itens de 16 a 38 serão deliberados em conjunto. Que os itens 1 e 39 serão deliberados ao final da manhã. Que o item 9 será deliberado tão somente no começo da tarde. Então, dito isso, passamos à ordem de deliberação. Primeiramente, serão deliberados os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 40 a 68, com exceção dos três que foram destacados, o 47, 52 e 53. E na sequência, os itens 7, 52, 53, 16 ao 38, 13, 6, 3, 4 e 47. Dessa forma, submeto a apreciação dos diretores, o bloco da pauta, informando que as minutas de voto e ato dos processos que compõem o bloco estão em nossa página na internet desde a última quinta-feira. Bem, indago se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, então, submeto a votação. O bloco é compreendido os itens 40, 68, exceto os que foram destacados, ou seja, os itens 47, 52 e 53. Em votação. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Próximo.